A Lua Inteira Quero acordar o sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O povo teme a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio A trajetória escapa o risco As nuvens queimam o céu, nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A Lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O todo teme a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio De onde eu vi algum vazio O todo teme a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio 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 E aí